Olá, vamos mais uma vez ao vivo, ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Ricardo Carandina. O Ricardo está acompanhando a movimentação para a posse da ministra da Secretaria das Políticas para as Mulheres. Carandina? Bem, Renata, já muita gente aqui no Palácio do Planalto para acompanhar a cerimônia de posse da ministra Eleonora Minicucci, à frente da Secretaria de Políticas das Mulheres. A posse está marcada para daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto. E a Secretaria de Políticas para as Mulheres, Renata? A Secretaria de Políticas para as Mulheres, Renata, ela tem a função de elaborar políticas públicas para reduzir as desigualdades de gênero. E também ela faz a articulação com outros órgãos do governo para incluir nas políticas públicas elaboradas por estes outros, por essas outras instâncias, incluir nessas políticas públicas as especificidades das mulheres. Outra função da Secretaria é cuidar da proteção à mulher, principalmente a mulher que é vítima de violência. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a Aparecida Gonçalves, que é da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres da Presidência da República. Aparecida, bom dia, primeiro, obrigado pela participação. Aparecida ontem, o Supremo Tribunal Federal teve duas decisões sobre a Lei Maria da Penha, a lei que protege a mulher vítima de violência doméstica. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, essa lei não fere a constitucionalidade ao tratar, segundo o entendimento de alguns juízes, diferentemente homens e mulheres. E ela também permite que o processo contra o agressor da mulher continue independentemente de uma denúncia da própria vítima. O que é que significam essas decisões? Qual a importância dessas decisões para proteger a mulher que é vítima de violência? Eu acho que são duas decisões históricas para as mulheres brasileiras que, primeiro, garante que qualquer pessoa, qualquer cidadão ou cidadã, efetivamente possa ligar, fazer a denúncia, e a denúncia vai ser encaminhada pelo Ministério Público. Não recai, mais uma vez, sobre os ombros e a responsabilidade da mulher a questão de fazer a representação e de fazer a denúncia. Agora, cabe ao Estado efetivamente a denúncia. E por que isso é importante? Quer dizer, as mulheres tinham medo de fazer a denúncia, é isso? É porque, na maioria das vezes, as mulheres sofrem violência, e quando elas vão e fazem a denúncia e retornam, os seus agressores agridem mais, ameaçam, espancam, e muitas vezes até matam. Portanto, ela tinha medo de assumir mais essa responsabilidade. Agora fica sobre a responsabilidade do Estado. A outra coisa é que o vizinho, o amigo, o parente, agora pode efetivamente também responder a questão. Pode ligar, pode fazer denúncia, e o Estado vai encaminhar todos os procedimentos necessários. Com relação à questão da igualdade, antes desse entendimento, antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, alguns juízes, inclusive ficou famoso o caso de um juiz em Minas Gerais, que criticou, que atacou a lei Maria da Penha, dizendo que ela tratava desigualmente, que, portanto, ela seria inconstitucional. Essa decisão do Supremo, ela esclarece essa questão? Ou seja, definitivamente, isso já não será um problema? Não. Resolve a decisão do STF, ela resolve a questão da igualdade. Ela diz que a igualdade significa você tratar desigual os desiguais. Então, portanto, ele diz que as mulheres vítimas de violência têm uma maior vulnerabilidade e, portanto, ela tem que ser tratada de acordo com a própria Constituição brasileira. Portanto, ele resolve essa questão no âmbito nacional. Aparecida essa, a lei Maria da Penha, ela já tem alguns anos, ela fez com que as mulheres, que são vítimas de violência, se tornassem mais conscientes do direito que elas têm de denunciar essas agressões, que aumentou o número de denúncias com relação a denúncias de agressores? Eu acho que fez com que as mulheres tivessem coragem, né? Elas, na verdade, elas se sentiram seguras e protegidas pelo Estado e, portanto, elas têm vindo mais, têm aumentado o número de denúncias nas delegacias de mulheres. Na Central 180 também têm aumentado, elas têm buscado informação para que ela efetivamente possa dar um fim na violência. E, portanto, a lei Maria da Penha tem apenas cinco anos, mas hoje tem 94% de popularidade no país, né? Ela é conhecida por 94% da população. As mulheres acreditam nela e, com essa decisão do STF, dá muito mais credibilidade e dá muito mais certeza de que ela veio e ela, com certeza, vai nos ajudar a resolver o problema da violência contra a mulher no país. Uma mulher que é vítima de violência, qual é o procedimento que ela deve adotar? Ou, agora, um vizinho que perceba que a sua vizinha está sendo vítima de violência doméstica ou, enfim, um parente, um amigo, qual é o procedimento que a pessoa deve tomar? Olha, pode ligar no 90 ou ligar no 80, pode ir na delegacia de mulheres ou em qualquer outra delegacia, porque a lei diz que é a autoridade policial, né? Que fazer a denúncia e dizer o que está acontecendo. A mulher, se tiver dúvidas, liga no 180, a ligação é gratuita, 24 horas por dia, final de semana, domingo, feriados, né? Para dar todas as orientações necessárias para que, efetivamente, a mulher possa encerrar a sua situação de violência. Tá ótimo, eu agradeço, então, aqui a Aparecida Gonçalves, que é da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, a secretaria que passa a ser comandada pela ministra Eleonora Minicucci, que toma posse, daqui a pouquinho, no Palácio do Planalto. Renata. Obrigada, Carandina. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento direto do Palácio do Planalto com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, Carandina.